E aí galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Anderson e estamos alta para mais um vídeo top aqui nesse canal E estamos de volta no Rancho Simulator Já deixa o seu like, se inscreva no canal que não é inscrito Ative o sininho das notificações que é muito importante E ajuda demais o canal E se você é novo, ficou de paraquedado nesse vídeo aqui Recomendo que passe na playlist da anuzinha em cima Para não perder mais nenhum episódio que está saindo dessa série aqui no canal E galera, finalmente nasceu aí o nosso queridíssimo cavalo Isso mesmo E eu deixei ele sair e agora eu não consigo pegar ele, né? Pois é, meus amigos E hoje eu quero pagar esse empréstimo aqui Já estou na dívida aqui, negativado Menos 161, tá? Eu ia fazer um armazém hoje Mas hoje eu vou dar prioridade a pagar esse empréstimo Para nós não ficar devendo mais nada aqui no nosso rancho Eu vou dar uma trabalhada no nosso rancho aqui Vai ser bem da hora E eu preciso de mais dinheiro para o próximo episódio, tá? Então tem uns porcozinhos que estão bastante gordos aqui Principalmente tem uns que estão prestes a ter filhotes Quando tiver filhotes aí o negócio vai ficar louco Que vai ser abatido, né? O cavalo já está indo ali E cara, eu quero ver Quanto é que vale esse cavalo para vender Para vocês que não sabem Isso aí talvez seja um dos lucros grandes que vai ter aqui Na nossa fazenda Estava tendo até um cor de armazém aqui Que eu ia fazer Os próximos... Oh, caramba, peraí Eu ia fazer Mas eu acabei desistindo De fazer esse vídeo, né? Por causa que... Mano, eu queria fazer um design aqui E eu vou ter que dar mais uma estudada aqui Para ver o design do nosso armazém No futuro, tá? Por enquanto... Aí O cavalo não dá para você pegar ele Quando está filhote Não sei porquê, né? Mas poderia, né? Pelo menos quando está filhote Para ter alguma coisa a ver aqui, né? Eu não tenho dinheiro suficiente, né? Cara, eu estou pobre Eu não consigo nem entrar Dentro do bagulho ali Para poder ver quanto é que vale o cavalo filhote, né? Fazer o que, né? Está tudo espalhado por aí, ó Em breve eu vou ter que fazer o armazém Mas vamos lá, mano Eu vou ter que... Eu tenho uns ovos ali para vender Que eu acabei coletando Vou vender esses ovos aqui Para ver se eu consigo um lucro aí Porque está foda, mano Estou liso, estou liso, mano Só estou gastando Não estou lucrando nada aqui Está foda isso aqui Está foda Esses cavalos aí me deixaram... É liso, liso, mano O filhote está ali, ó Está lá do outro lado já Quando eu chegar aqui Esse filhote não vai estar mais raiz Nem... O que eu quero Está ali, ó Beleza Vamos vender esses ovos aqui Vamos ver aqui como é que vai estar o procedimento Vou ter que fazer nesse vídeo algumas linguiças Fazer um salão Salão é o que dá mais dinheiro, tá? É o que vale mais a pena quando você vende Está 2x ou até 1.5, né? No valor recomendado Ou... Ah, tem que virar, né? Ou... Aí sim, hein, mano Ó, caramba O carrinho gosta de uma árvore Que é uma maravilha esse carrinho aqui, tá? Então a árvore parece... É que nem uma zogo, tá ligado? Bora, fundo Funciona aqui Está foda Ok Vou entrar aqui, ó Aqui, ó Carne bovina Coalhada Leite, ó 1.8 É bom vender se tiver, né? Beleza Vamos ver aqui, ó Vai dar 600 ovos 600 pilas Já estamos positivos Para nós ver o que eu queria ver há muito tempo, tá? Vamos embora O carro não tem giro Não tem freio Não tem nada nesse carro Meu Deus E o freio do carro nem funciona Não tem, ó Se você continuar acelerando O freio não funciona praticamente Bora, fonezinho É que um lado do meu fone Às vezes ele fica falhando É foda Ah, tá Ó Porra Aí é foda, tá? O negócio tá bom, hein? Ha, ha Ai, cara Cadê o cavalo? Tá pra ali? Vou ver quanto é o filhote Não, vamos olhar Se tiver como vender, né? Deixa eu ver aqui, ó Vender Aí aparece quantos? Agora pra saber qual é o filhote Olha lá Um vale 2 mil Outro vale 3 mil Outro vale 4 mil Como é que eu vou saber qual é o filhote aqui, ô jogo? É uma firme dessa aqui Acho que é esse aqui, ó Ele não aparece como pequeno aqui, cara Aí sim, hein Aí vale 3 mil? Ó Dá pra ter um lucro bom então, hein Nossa Vou vender esse aqui pra uma carro da cor Deu 3.176 Será que é o pequeno? Cara, então nós vamos ter um lucro absurdo aqui, tá? Nossa Quando esses cavalos aí tiver treinado e crescer Então quer dizer Quando ele tá pequeno Já dá pra Deixa eu ver se eu vendi o certo, né? Foi o certo Cara Achei minha fonte de renda aqui Vamos fazer criação de cavalo Eu vendi o cavalo filhote Deu 3 mil Eu acho Independente se ele for pequeno ou grande É o mesmo valor Eu acho, tá? Cara, deu 3 mil o cavalo Pô, é só comprar com cavalo caro aqui E se eles procriarem da raça específica caro Vai ficar caro Cara Tô com 3 mil e 500 Agora dá pra eu pagar um empréstimo, né? Aí sim, hein Dá pra eu pagar Nossa Perfeito, cara Vendi o filhote Não de filhote Vamos saber Quanto é que eles vão procriar de novo, né? Eu já percebi uma coisa Que eu vou ter que ver Qual é a cor do cavalo filhote Pra eu poder vender Vamos pagar o empréstimo, né? Aparece essa cobrança aqui, mano Vamos pagar o empréstimo lá agora 3 horas da tarde Ô, caramba Ô, ô, ô Não, eu ia pagar empréstimo aqui, é? Aí sim, hein, meu nobre Eu ia pagar empréstimo aqui Aonde vende Onde vende o salão Caramba, o carro não tem giro O mais complicado desse carro é que ele não tem giro, mano Olha o girinho dele Quando ele tá em velocidade ele não tem giro, não Ó É você dando giro e ele continua reto Tipo, andando reto É isso Boa Eu já vim aqui pagar o empréstimo Toda a minha dívida, tá? Ó lá Boa Copy Aí, ó Paguei o empréstimo, né? Sobrou ainda mil e quinhentos, hein? Mil e quinhentos Muito bom Cara, com mil e quinhentos Dá pra fazer uma brincadeirazinha, hein? Deixa eu ver Ah, com mil e quinhentos eu já sei o que eu vou comprar Ah, vou comprar Acho que nem dá Na verdade Pra ser bem sincero Eu ia comprar duas máquinas Pra ficar melhor, né? Deixa eu carregar essa arma aqui Puxa, pra você É dinheiro pra nós Isso, atira mesmo Atira assim pro alto mesmo Tira pro alto Ah, meu jovem Poderia dar pra fazer salão Com essas carnes aqui, né? Preciso de vir com um culem aqui Dá uma parada aqui Meu tanque tá foda Ah, será que dá pra mim comprar Aquela coisa de combustível? Aquele tambor de combustível? Acho que é dois mil Se eu não me engano Acho que não dá não, né? É dois mil Saber, né? Eu preciso daquilo Beleza Curvazinha da morte O carro já não tem giro Vai, vamos pra curva dessa E tá certo Deixa eu ver o valor aqui, né? Nossa, se tiver aqui Já era, mano Corra de combustível Mil e oitocentos Ah, fica faltando Quatrocentos aí Pouco, né? Beleza Top Beleza Mil e oitocentos Dois mil é a carroça gigante, né? Perfeito, perfeito Vamos lá na fazenda Que eu tenho que encher os armazéns Tem que fazer os salames agora, né? Quero que os porcos decriam, mano Pra eu poder Liberar Pra eu fazer um salamezinho Entendeu? Ok Vambora Pois é O cavalo deu cri Deu pra vender O cara Para desgrama, mano Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Estão se apaixonando de novo Ah, interrompi aqui, né, mano? Movimento deu aí Ó, já tá Dia 38 Vamos ver quando é que vai dar Aí eu vou saber quantos dias é Pra nascer um cavalo, tá? Dia 38 Vou até anotar aqui no papel, ó Dia 38 Dia 38 Aí eu vou saber Aí, perfeito Bom, galera Estamos no dia 44 Que tá aqui o cavalinho Provavelmente ele nasceu No dia 43 Lá por umas 4 da tarde Algo do tipo assim Eu não fiz especificamente Porque quando eu acabei Acabei de dormir E ele já tava aqui Dormindo aqui Isso significa que é 5 dias Pra o cavalo nascer Depois que a mãe está grave, né? Agora eu vou ver Quanto é que vale esse cavalo aqui, ó Ó, tá vendo a cor dele? Quase a cor do pai ali, né? Vê aqui, ó É o... A branca É isso Vamos ver lá Vamos ver quanto é que vale Esse cavalo aqui Eu não vou vender dessa vez Eu vou esperar ele ficar grande Aí nós vamos ver Se tem a diferença De valor Tá? Então vou lá agora Vou gastar 50 Enquanto isso, galera Enquanto eu tava fazendo tudo isso aí Eu estou fazendo salame aqui, né? Tô guardando ali nas comungas Já tem 4 lotadas, né? E todos os nossos porcos aqui Foi de F, meus amigos Ficou só os pequenininhos Inclusive tem um lá de fora Que eu tenho que colocar ele pra dentro aí Tá? Então nós estamos... Ó, tá, galera? O trabalho tá pesado Inclusive já tem uns secando aqui já Tá vendo? Tá vendo? Então bora olhar lá É melhor ir de carro, né? Porque... Quando fica mais... Fica mais rápido Vamos ver quanto é que é esse vale, né? Talvez varie o preço? Vamos ver Ó, vendei Cadê? Ó Esse aqui não É esse aqui, ó Não é esse, tá? É esse aqui, ó 3.147 Vamos ver Se ele Se ele Se ele aumenta o preço Quando ele estiver grande, né? Então eu creio que eu vou ter que dar Uma esperada De mais 5 dias Provavelmente é o tempo dele Crescer Ficar maior, né? Então lá pro dia 50 Nós volta aqui E gravamos outro take aqui Pra mostrar pra vocês E provavelmente Nesse meio período Vai nascer outro filhote Né? Eu vou ter que se ligar em qual é É bom renomear Os que você comprou, né? É bom comprar O nome pra saber qual é o filhote E qual não é Não sei se na hora da venda Aparece, entendeu? Vamos ver Vamos ver isso aí Tem um pra dentro Vai outro pra... Aí sim, hein, mano Pra dentro Pra dar a mãe É isso aí Enquanto eu tô fazendo salamezinho aqui Que vocês já viram outro vídeo, né? Eu passo aqui, ó Pega aqui Pega daqui Vem pra cá E pá Fica esperando aqui, ó E eu faço esse processo aqui Bom, gente Eu tava fazendo salame E eu fiz um salamezinho aqui, né? Mas eu vim aqui Só pro meme Pra ver se ele tava na promoção E tá ali, cara, ó Salsicha bovina Carne de galo E salsicha suína Isso mesmo Do salame foi pra salsicha suína E tá no multiplicador de preço de 1.8 E olha quanto tá custando esta brincadeira 18.468 Então nós vamos ter que vender aqui, né, meus amigos 171 itens, né? Aqueles porcos lá que eu tava trabalhando Pesado Cara, olha aí Cada um tá valendo aqui 108, mano Nossa, isso aqui é muito bom Pra você guardar pra esperar a promoção Porque olha o valor dessa bagaça aqui 18.000 Já vai dar pra fazer uns projetos bem massa Que eu tô pensando em fazer aí Nos próximos vídeos, tá? Enquanto isso O cavalo lá tá crescendo Eu espero que ele cresça Pra nós ver se vai aumentar o valor ou não Eu quis fazer esse takezinho aqui Só pra mostrar pra vocês Vendendo todo o esforço que nós tivemos aqui Né, meus amigos? Perfeito Print perfeito Tira o nome Tira o nome Nasceu! Aí, ó 12.49 Nasceu esse aqui, tá? Aê, pô Nasceu Agora temos dois, hein, minha jovem Boa! Agora vamos ver o preço desse outro aqui, né? Ele é todo cinza De rabo cinza Vamos ver aqui Qual o valor dele, hein? Nasceu na minha frente, rapaz Eu tava esperando Acho que eu tava aguardando umas 8 horas isso aqui, meus amigos Passou 10 dias O outro cavalo não... Não cresceu, mano 5 dias, cara Deu bem Vendei Qual é o preço do outro? Esse aqui, ó 3.438 Então eles estão nascendo E foi uma fêmea, ó Duas fêmeas nasceram aqui Essa aqui e essa outra, né? Esse aqui ainda não mudou o valor Então agora nós podemos ganhar 6 mil aqui nessa brincadeira Então a cada, o quê? 5 dias nós podemos ganhar Então se esses aqui crescer Eu vou ganhar muito mais Se eu tiver 10 cavalos e nascer 10 cavalos toda vida Nossa, mas é top, hein? Agora eu quero saber a questão, gente Eu vou mudar o nome Eu vou comprar até coisa de etiqueta ali Ver se tem pra mudar de cavalo, né? Pra mim saber uma questão aqui Qualquer coisa eu vou ter 5 de cada Aí vai nascer 5 cavalos toda vida Nossa, isso aí é um lucro absurdo, tá? E não precisa eu ter... Nossa senhora, muito bom Eu vou crescer a frota de cavalos Porque quando eles nascem Eu já posso vender e ganhar dinheiro Só no cliquezinho ali Pá, já vende e ganha O empresário tá fazendo processamento De carnes também Perfeito demais Top! Deixa eu comprar aqui umas... Onde aí? Deixa eu comprar umas etiquetas aqui, né, meus amigos? Deu ver aqui, ó É... Brinco de identificação Sem conta Eu não sei se vai servir pros cavalos, tá? Vou comprar aqui, ó Brincozinho Identificação Deixa eu guardar A pergunta que não quer calar É quando eu botar os brincos Você vai ter identificação lá Entendeu? Ele vai perfeito Investimento muito brabo, tá? Vamos fazer Em frotas de cavalo Ah, boa Só o que faltava Era isso aqui mesmo, hein Sim, hein, mano Só o que faltava É eu ficar de pé aqui agora Eu não vi O combustível Caraca, mano E sim, hein Boa Top! Voltar aqui de pé Nesse canto Pra pegar esse carro Aí O cara quer Ter um veículo E acha que anda Só no vento, né, mano Só com o vento Fazer o quê? Faz parte, né? Vai ter que voltar de pé aqui Pra pegar o carro É isso Parabéns Isso pra mim Beleza Uma salva de palmas Aí nos comentários Pode deixar comentário A hashtag Coloque combustível Ou se então Bota aí, ó Eu acho que O veículo Só anda Se tiver combustível Algo do tipo Assim, entendeu? Pode botar aí Bota os comentários aí Tá identificação Tá identificação Eu queria que o cavalo Crescesse Pra mim ver Se vai melhorar O valor Esse aqui, ó Deixa eu ver Cavalo Pai Cavalo Pai Ah, eu ganhei A conquista Deu nome a qualquer animal Aqui vai ser o Cavalo Cavalo Mãe Isso Cavalo Mãe É um bom nome, né? Cavalo Mãe E cavalo Pai Se eu tiver errado O gênero aí Eu mudo depois Vamos lá Deixa eu pegar o Correio de combustível Aqui Pra pegar o carro, né? Queria ver se ia mudar O valor, cara Deixa eu ver Se aparece Com os nomes, né? Ai, é foda Pra identificar, mano Não aparece Os nomes Dos bichos, mano Pô, é chatice Isso aqui, mano Os dois Que nasceu Foi esses dois Aqui, tá? Aí fica difícil, tá? Vou ter que comprar Cavalo Só de uma cor Aí é foda Pra eu Identificar Cadê a identificação Aqui, ô O jogo? Aí sim, hein, mano? Então, galera Muito obrigado A todos vocês Que viram esse vídeo Até agora Só tenho que agradecer A todos vocês Sem vocês O canal não é nada Lembre-se disso E até o próximo vídeo Falou e tchau Fui!